Cantopexia e blefaroplastia. O nosso bate-papo de hoje será sobre blefaroplastia inferior. Blefaroplastia é a cirurgia de rejuvenescimento da região em volta dos olhos que envolve a retirada de pele, músculo e gordura isolados ou em associação da pálpebra inferior, desta região aqui. Com o intuito de nós rejuvenescermos esta região, acabarmos com aquele aspecto de cansaço que as pessoas têm, geralmente com uma idade um pouco mais avançada, a partir dos 45 anos é mais comum de realizarmos esse tipo de cirurgia. Só que muitas vezes nós percebemos que alguns conhecidos nossos realizaram esse tipo de cirurgia e evoluíram com os olhos com esse aspecto aqui, um pouquinho aberto. Por que que isso aconteceu? O processo de envelhecimento normal que todos nós vamos passar no dia ocorre um processo de frouxidão, de flacidez dos ligamentos da pálpebra inferior. E nós vamos perceber que naturalmente algumas pessoas mais idosas já têm o olho um pouquinho mais aberto aqui. E fica fácil de entender que se nós retirarmos pele, vai aumentar a tensão nessa pálpebra inferior, que já está um pouquinho flácida e o olho vai ficar mais exposto ainda, tornando o aspecto arredondado. Então o que nós temos que fazer em associação a essa retirada de pele, músculo e gordura da pálpebra inferior, é nós aumentarmos o tônus dessa região através de um procedimento que é chamado cantopexia, de fortalecimento dessa região, onde nós prendemos o tarso, que é um elemento mais firme da pálpebra inferior, no canto aqui do olho, no osso. Com isso a gente pode, de maneira segura, realizarmos a nossa bleforoplastia inferior e não vai ocorrer esse tipo de problema que alguns pacientes têm.